Música O Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação identifica uma agência NB que a rua que morou em Abu Dhabi não é tão problema. Música Segunda vez, o Vice-Ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação, Julião da Silva, hala o encontro com o Primeiro-Ministro, Taur Matandruat, que relata a informação quando o Timor-Oã na Inhitu não tem problema IA Abu Dhabi, não é tão fila na Mãe Timor-Leste. O Governo do Diplomata Sira e Raíl Liur hala o esforço no resolver o problema Timor-Oã Sira e Abu Dhabi, mas o Governo continua a lhe agência NB Tribunal e o cidadão na Inhitu não tem problema IA Lhé 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 Lhé. Governante negatete identificado na agência IDA de Arruca Timor-Oãn Bae Abu Dhabi nhanjét evento problema que o processo ia na Ministério Público. Agora, IDA Abu Dhabi não é uma loja, não é. Mas vai pressionar o processo de continuação da investigação para a banhe tapa ter. Não tem informações learnedas que a agência NFF teve processo de investigação o Ministério Público no serviço. Isso é uma agência IDA e tem o link para a informação que está em Abu Dhabi, Malécia, Alemanha é uma agência nessa. Mas se dá para o público também é o Ministério Público. O Ministério Público é uma agência para ser seguros, ser amados, a ameaça não é a vida. Mas o cidadão tem que ser esforço. O cidadão tem que ser esforço. Não é esforço para o dia, mas o cidadão tem que ser esforço para o dia. Ex-secretário de Estado, formação profissional no emprego, o cidadão Cira, o Matamoriz, o Nain, o de a agência Cira, o de a agência Cira, o de a agência Cira, o de a agência e a reconhecimento do seu governo. Agustinho da Costa, Giamen.